Bem-vindos a mais uma videoaula. E como prometido, eu vou ensinar você a fazer uma estrutura em acrílico reversa no formato almond, só que com um detalhe muito especial, a linha do sorriso demarcada. Vamos aprender? Eu vou precisar de um pó acrílico marmeide, tá? Num tom mais escuro. Vou pegar aqui. Vou estar trabalhando com essa cor para fazer a ponta da francesa. Vou estar trabalhando com esse tom de vermelho, com glitter. É lindo. Com o pó acrílico New Cover, da Supreme. Com o pó acrílico True Pink, com Perfect Clear. E o monômero. Esse monômero é o rápido, tá? Que eu vou estar utilizando. Vamos estar utilizando o primer sem ácido, o óleo para a área da cutícula e de acessórios, vamos estar trabalhando com o dapping, o pincel, o molde, a espátula, a pinça, régua e o álcool isopropílico. Vamos adicionar o monômero no dapping. Mergulhar o nosso pincel. Tirar o excesso do líquido. Os materiais já estão separados e agora eu vou fazer o corte do molde e vamos seguindo passo a passo. Eu preparei a minha unha, empurrei toda a cutícula. Eu fiz a primeira parte da Perfect Cut. E agora eu estou empurrando toda a área da cutícula. Vou aplicar o álcool isopropílico na área da cutícula e na placa da unha natural e vou fazer o corte do molde. Eu aplico a tag do molde virado para cima. Não preciso fazer a abertura. Colo ponta com ponta e aplico na minha unha. Fecho o molde totalmente. Agora vamos entender. A ponta do molde precisa estar seguindo a linha do meu peroníquio. Então é como se o molde ficasse para baixo. Então eu vou verificar se a aplicação do molde está correta. Ela tem que seguir a ponta do molde, a linha do peroníquio. E se ele está totalmente centralizado, a placa da minha unha natural. Agora eu vou aplicar o primer. Esfregando ele da ponta e subindo. Não posso deixar excesso. Eu já apliquei o molde e vamos iniciar com o leito da reversa construída. Ainda com o cover úmido, eu vou aplicar o True Pink para encapsular esse leito. Você construindo o leito corretamente, não é necessário que você lixe o leito para poder encaixar essa ponta. E agora eu vou trabalhar com o Perfect Clear. E vou fazer toda uma base para essa ponta. Com o meu pincel, eu faço uma marcação um pouquinho mais profunda em toda a volta da linha do sorriso. Enquanto o meu clear vai secando, eu vou ensinar para vocês como fazer a linha demarcada no cover. Eu coloquei aqui gel paint preto e o pó color. E vou fazer uma mistura do pó com o preto. Você pode aplicar o gel base e adicionar a mistura. Para ele ficar bem mais escuro do que o pó acrílico que nós vamos utilizar. Feito isso, o meu leito já está seco e o clear. E vou aplicar em todo o contorno. E agora eu levo para a cabine 30 segundos para secar. Só com o gel paint preto agora, eu passo no contorno do leito. E não vou levar para secar. Eu vou iniciar a construção da borda livre. É importante que vocês nunca coloquem o glitter no contorno para que vocês tenham esse efeito. O glitter vai da metade da borda livre para a ponta. Carrego a cor e aplico em todo o contorno do leito. É importante que vocês deixem ele abaixo do leito construído. E não na mesma altura, porque vamos precisar encapsular a primeira parte do pó acrílico. E agora eu vou entrar com o glitter. Coloco ele na ponta. E vou puxar ele para trás. Ele tem que ficar totalmente fechado para depois, quando a gente for lixar, a gente ter a abertura, tá? De uma almond, ou como preferem chamar, mandorla. Eu não vou deixar esse glitter chegar no contorno. E agora vamos encapsular com o clear. Limpo o meu pincel muito bem. Eu vou encapsular a borda livre. Eu não posso nunca encapsular o cover junto com a borda livre. E agora sim, eu vou dar a mesma altura do meu cover com o clear. Caso vocês vão fazer com alguma outra cor, como por exemplo, o azul, você pode trabalhar com três tonalidades de azul. Como o azul marinho, o azul claro e na ponta o glitter. Se você quer uma tonalidade mais escura, no azul marinho você pode estar colocando um pouquinho de preto para poder fazer esse contorno. Agora vamos pinçar. Eu trabalho com a pinça em diagonal. E vou pressionar a parte da lateral da linha do sorriso. E depois, deito a pinça e fecho só essa parte de baixo. Vou aguardar secar e vamos remover o molde. Já removemos o molde e agora eu vou iniciar o lixamento. Primeiro a ponta em 45 graus. Agora, lateral, onde eu vou deixar ela totalmente reta. Parede lateral, a outra parede lateral. A área de cutículo, a posição da lixa é 45 graus. E agora, eu não vou tocar no meu apex. Eu vou lixar do apex para baixo. E agora, igualar o apex. Podem ver que a unha desce. E agora, com a lixa buffer. Iniciar em toda a área da cutícula. Parede lateral. Baixo e ponta. O acabamento que é legal vocês fazerem, para ter uma linha do sorriso bem fina, é trabalhar com uma lixa de metal. E agora, eu aplico o álcool isopropílico, para poder fazer a limpeza. E agora, vou finalizar com um selante, sem capa de inibição. E agora, vamos colar umas pedrarias. Agora, eu vou levar a cabine, 30 segundos para secar. E volto a aplicar mais algumas pedras. E agora, eu vou aplicar o óleo na área da cutícula. Limpo por baixo também. E a nossa mandorla está pronta. Bom, meninas, chegamos ao final de mais uma videoaula. E eu espero que você tenha gostado e coloque em prática. Mas eu não me esqueci do nosso sorteio. E para você estar participando, é só você colocar nos comentários desse vídeo a resposta correta. Qual foi o formato que nós fizemos hoje nessa videoaula? E as 100 primeiras pessoas que responderem, esse vídeo vai estar concorrendo a uma vaga nos meus cursos presenciais, aqui em São Paulo, de estrutura em acrílico. E quando o vídeo chegar a 5 mil views, vamos fazer o sorteio. Então, marca sua amiga, compartilhe o link no seu Facebook e boa sorte. Tchau, tchau, tchau. Tchau.